O Conselho de Disciplina da Federação Moçambicana de Futebol penaliza a Associação Desportiva de Macuá com retirada de 27 pontos e pagará 150 mil meticais por ter utilizado o jogador ganês Samuel Cial com a identidade moçambicana. Com esta deliberação, o Grupo Desportivo de Maputo apura-se para o Moçambola 2019 com 42 pontos. Legenda Adriana Zanotto